A corrida por uma vaga no ensino primário e primeiro ciclo nas escolas da capital não está a ser uma tarefa fácil para muitos encarregados de educação. Ilda Dondo enfrenta a fila desde segunda-feira, mas não consegue matricular o filho na sétima classe aqui na escola, 2001 na centralidade do Quilamba. Desde ontem sim e hoje vi de novo às cinco horas e até agora estou aqui. Não consegue por quê? Porque está em problema de confusão. Nas primeiras horas começou tudo bem, desde em cada lado estava tudo organizado. Após tocar dez horas começou esse tipo de confusão. Entravam quem vinha com o nome de uma professora, entra quem vinha mais bonito ou mais cheiroso, não sei. Dificuldade partilhada por quase todos os encarregados que ocorreram a este estabelecimento de ensino que tem disponível para este ano letivo 500 vagas. Não estou conseguindo fazer a matrícula do meu filho porque o meu filho tem 14 anos. A senhora que me atendeu ontem, ela disse que nós não estamos a atender criança de 14 anos, só estamos a atender criança de 12 anos. A prioridade é só para os alunos que têm até 12 anos? Nós vamos atender todos os alunos que se apresentarem para estudar. Temos três salas já preenchidas com os encarregados. Então, à medida que vão atender, vão tirando lá na porta, entra 10 pessoas de cada vez. Só que o grande problema é que as pessoas querem entrar todas de uma só vez. A fotografia repete-se na escola primária número 2002, onde os encarregados falam de falta de transparência no processo. Já tem pessoas que não nos encontramos a dormir aqui fora, que já estão aqui desde ontem às 23 horas. Só conseguiram entrar por violência. Fala com isso, fala com isso, consegue entrar. Desde ontem que as pessoas estão aqui, as matrículas começaram ontem. Nada. Estão sempre a falar que não tem 20 vagas, 20 vagas, mas 20 vagas ninguém vê. E depois você vê que vem pessoas, ontem saiu daqui 14 horas, quando já estava vazio. Vinha outras pessoas dos pedidos de telefonema para fazer matrícula, mas as pessoas que estão aqui, já dormiram aqui, não estão a conseguir fazer matrícula. O cenário não é diferente na escola primária número 2011, onde a diretora diz que o processo decorre na normalidade, mas o problema continua a ser o número de vagas disponíveis. De princípio, nós temos 295 vagas. E essas foram distribuídas por classes e dias. E atendemos consoante o dia e as classes. Quais são as classes? Temos as classes de entrada, que é prioridade, que é a iniciação. Temos também vaga para a primeira classe. Temos para a quarta, quinta e sexta classe. Temos para os módulos, que é o módulo 1 e o módulo 2. Não temos vagas para a segunda nem a terceira classe. O processo de matrículas no ensino primário e primeiro ciclo teve início nesta segunda-feira e vai até o dia 25 deste mês.